Fala minha galera, mais um dia nos permite o Senhor e por isso estamos felizes, alegres minha galera, graças a Deus hoje é domingo, dia que reservou o Senhor para mais um dia de alegria, de felicidades, de conquistas, também derrotas, empates, mas é o dia que reservou o Senhor para você e para mim, nós temos que agradecer que dá glória a esse belo dia, olha o sol, está aparecendo agora, vou começar a clarear mais um pouco e hoje é um dia que eu vim aqui só agradecer minha galera, agradecer por todo, por filhos, família, esposa, irmãos, mãe, pai, agradecer por todo mundo, agradecer por grandes vitórias, agradecer por grandes conquistas, por derrotas que passamos todo dia, estamos aqui só para agradecer hoje, meu amigo Facebook, está retornando para o católico, vários de vocês conhecem bem o garoto, ele esteve muito mal, já está alinhando, olha o cantinho, o bicho está aqui nos cascos, só que ainda está muito frio de pena, queria muito poder levar ele hoje, temos mais uma confedição, queria estar podendo levar, mas, opa, caiu o meu filho, olha o tom bem ali, então assim galera, hoje eu vim aqui agradecer mesmo, primeiramente a Deus, dono de tudo, responsável por tudo, sempre Ele à frente de tudo, Deus à frente de tudo, sempre. agradecer pelos amigos que Ele botou na minha vida, por pessoas que às vezes nem sabem o quão grande é a presença na nossa vida e o quanto eles ajudam direta e indiretamente a cada dia, eu tenho um, eu chamo de quarteto, quinteto, tenho meu amigo Léo, Gilmar, Rabelo, Hudson e um que está sempre comigo, Renato, são pessoas que estão aí no momento triste, no momento felizes, na alegria, é fácil estar junto, todo mundo se divertindo, Hudson chegou há pouco tempo, mas já chegou com uma boa vontade, com uma alegria, com humildade, Hudson é o nome dele, eu chamo de John Jones Neto, colheram muito velocista, o período, a temporada começou, eu antecipei um pouco a temporada, como todo ano faço, eu sempre começo em julho, agosto, e esse ano não foi diferente, só que eu sei que esse outro passou por um processo de muda de bico, que nunca tinha passado comigo, eu tenho ainda três anos e meio, e nunca tinha passado, então assim, foi, é vivendo e aprendendo, eu fiz algumas alterações, aqui ó, os garotinhos ainda estão aqui, jogam comida para fora direto, esse garotão tem o dia 17, vai fazer um mês, ainda não foram separados, temos ali ó, aquela femezinha está galada, essa aqui está galada, e aí está devagar o processo, mas andando, a primavera chega agora, essa semana agora, acho que é o período da primavera, é o período que eu acredito que todas vão se mostrar, né, mais disponíveis para reprodução, para ver se o Oscar, ontem tivemos uma vitória fenomenal, dois pássaros, um genético aqui no criatório, quer dizer, nascido aqui no criatório, mas filho de uma fêmea, do Buriti, com o Facebook, que é do Buriti, vamos dar honra a quem merece honra, Oscar, sabemos que muita gente, ou melhor, pouca gente fala mal de você, e realmente te conhece, fala mal não, e quem mais tem que falar bem ou mal de você, ou pensar bem ou mal, é Jesus, e tenho certeza que esse ali está muito orgulhoso, até muito mais do que eu, com a sua criação, ontem, primeiro filhote aqui do criatório, porque muita gente fala assim, mas ele compra, passa, adquire passos de outros criatórios e ganha troféu, por exemplo, Facebook, ganhar troféu com o Facebook é mérito meu? Às vezes sim, mas é um pássaro que nasceu no Buriti, seu Oscar Maia, e simplesmente essa genética aqui, Facebook é filho do Mustang com a Charlotte, Mustang é toque mágico na Chuvisco, Chuvisco é vilão na Jorginha, e a mãe do Facebook, ela é simplesmente a Charlotte, que é filha do Fantasma, Fantasma é macho, é o pai da Charlotte, que vem a ser filho do Caveirinha, por isso Caveirinha 011, o pássaro a qual eu vou falar agora, que é até com emoção que eu falo sobre esse pássaro, porque muita gente que só puxa ou adquire pássaros já prontos ou fazem até chegar ao ponto de adquirir e fazer o pássaro, tem um prazer enorme, mas para nós que tiramos, é muito prazeroso e é uma coisa muito emocionante, a gravação que eu fiz ontem do vídeo, vou fazer hoje de novo, se Deus quiser e permitir, o pássaro nasce na nossa mão, gente, literalmente na nossa mão, a gente que cria, a gente acompanha minuto por minuto, eu tenho vídeos desse 011, eu tenho vídeos do .50, eu tenho vídeos do 014, eu tenho vídeos do 007, eu tenho vídeos de vários pardinhos e o 011 foi o segundo filhote do coleiro do facebook, que está com dois anos e pouquinho, e ele é essa cruz aqui, essa aqui é uma irmã dele, Face 015, é uma irmã de pai e mãe do facebook 011, na plaquinha está Caveirinha 011, eu chamo de Face 011, o pessoal daqui com esse nome é do amigo, então Caveirinha 011, foi o primeiro pássaro que representou em alto estilo, ontem no torneio ele cantou para dar acima de 200, tem vários vídeos aí ele cantando 15, 17, canto no minuto, vídeos, aqui a gente não fala, aqui a gente mostra, eu não sei se tem minutos de vídeo na internet, mostrando ao vivo a marcação, eu estava com dois pássaros na roda, então eu tive que marcar o 011, filmar o 011, filmar o meu passarinho que é de um criatório, não é criatório, um amigo tirou, tinha um casal e tirou dois filhotes, trovoada também é muito sensacional, trovoada ontem 178, parabéns para o meu amigo, ele pediu para não falar o nome dele, pelo que tirou, muito top, mas o 011 ele carrega uma carga genética muito forte, a fêmea, a mãe dele já tirou, o pai e mãe, o casal já tirou outros grandes pássaros, eles não estão aqui, o quarteto fantástico, que é o 011, o trovoada, o colorado e o coisa feia, é um quarteto fantástico, coisa feia eu não puxo, ele é só fazer volume na puxada do salveano, parabéns salveano, para quem não sabe, salveano, o rei que chamam de rei da chuva, né, ele tem uma puxada dos, a submissão, e esse 011 ainda não tinha cantado em lugar nenhum, e eu o coloquei na submissão, primeira puxada 73 cantos, segunda puxada 138, mas essa segunda puxada que foi ontem, o pássaro estava cantando para 200, ele ficou quase 5 minutos comendo, no meio da marcação, parou, ele pediu visto com 3 minutos e 10 segundos, visto, parou 5 minutos para comer, e deu 138, não estamos aqui para ponderar se está certo, ele comeu ou não está certo, ele tem que comer sim, o tempo é dele, não é nosso, então o 011 ontem representou o criatório do Rio, mas o 011, ele é filho da explosão, da bombeira, para quem não sabe, bombeira é irmã, é irmã do Chile 2, por parte de pai, ele é passado explosão na Lola, a Lola é filha do tempestade, é neta do fogo selvagem, a Lola é filha do tempestade, então esse 011 não tinha porquê, é só esperar e dar trato, ele tem na carga genética dele, vilão, caveirinha, fogo selvagem na parte de pai, fogo selvagem na parte de mãe, no explosão, fogo selvagem na parte de mãe, na Lola, fogo selvagem é avô do explosão e é avô da Lola, fogo selvagem é avô da Charlotte, que é a mãe do Face, então temos três fogos selvagem, temos um caveirinha, e para endossar isso aí, só para o chantilly, nós ainda temos o toque mágico, como avô do Facebook, então não tem porquê o 011 não ser sucesso, eu chego a estar com o olho inchado, chega a ser um pouco emocionante falar de um filhote que nasce no nosso criatório, então mais uma vez de honras ao Oscar, criatório Buriti, muitos vão falar, Mauro, que, que, meu irmão, Oscar Buriti, eu indico, tá aqui, ó, meus galadores, os três são Oscar, e agora chegou mais um, ó, John Jones é 2K, o Facebook é 2K, o Sargento, que tá na casa do Jonas é 2K, .50 é 2K, quer dizer, o ponto 50 nasceu aqui, mas a genética é 2K, o 011, que gala aqui em casa, a genética é 2K, então meus galadores são baseados no Oscar, espero hoje, que o 011 vai dar uma cantada acima de 150, gente, é muito gratificante, tem pessoas que falam assim, ah, mas já estão dando 200, mas tem muita gaiola saindo sem cantar, tem muita gaiola, mas tem muita gaiola que não chega nem a 100 cantos, são poucos os colheiros que chegam a 150 cantos, ah, Mauro, tem muito que passa de 150, quando vocês falam muito, vocês tem que olhar o quanto saem, quantas gaiolas saem, pra depois vocês falarem que tem muitos, 250, então esse vídeo aqui é um vídeo de agradecimento, muito obrigado, Sr. Oscar, muito obrigado primeiramente a Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado meus amigos, Rabelo, Léo, Gilmar, Hudson, muito obrigado a todos vocês que estão aí sempre comigo, Renato, muito obrigado, minha galera, só vocês mesmos pra fazer isso tudo acontecer, que às vezes dá desânimo, você às vezes desanima, nós somos seres humanos, e às vezes desanima realmente, mas em Deus eu busco força todos os dias, e vamos pra mais um dia, mais um dia de luta, vamos pra mais um dia de vitória em nome de Jesus, valeu minha galera, um forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus, e teremos live hoje, fica atento aí, de nove até meio dia, muita coisa boa vai acontecer no canal, hein, me aguarde, me segue aí, tamo junto, segue no Instagram também, você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa aquele like, vale a pena, valeu minha galera, tamo junto.